Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, para a nossa aula, a Chegley se irá nos ajudar. Hoje, trabalharemos força e flexibilidade. Precisaremos de dois materiais, aqui estamos usando dois pratinhos, os cones que usamos nas aulas, tá bom? Vamos começar pelo alongamento. Segura o bracinho lateral. Trocou o lado. Levou os braços lá na frente. Traz, uniu as mãos, se estender. Subiu, segura o lado atrás, tá bom? Trocou. Voltou, lateral. Trocou o lado. Muito bem. Agora as pernas, seguiu atrás. A mesma perna lá na frente, seguiu na pontinha do pé. Trocou, atrás. A mesma perna lá na frente. Muito bem. Afastou, segurou na pontinha. Trocou. Trocou o lado. Segundando a pontinha dos dois pés. Uniu as pernas, perna flex, estendida, desculpa, segurou lá na pontinha. Desenvolou. Subiu bem bonitinho. Então, vou pegar os dois objetos. Primeira atividade. A chagulaise estará com os dois objetos na mão. Ela sairá de um ponto. Prevará, colocará no chão. Colocará no chão. Voltará de costas. Parar o mesmo com o outro. Voltará. Voltará de costas. Vai andando e faz o mesmo com o outro lado. Tudo bem, chagulaise? Sim? Então, vamos lá. Pode começar. Para o outro lado. Pode começar, chagulaise. Muito bem. Perceba. Percebam que trabalhamos também o quê? Corrida e manipulação de objetos. Não podemos esquecer. Próxima atividade. O objeto estará à frente do pé do chagulês. Ela terá que abaixar. Primeiramente, com a perna estendida e unida. Abaixar. Pegar o objeto. Caminhar com as mãos, tipo uma minhopa. Caminhar tipo uma minhopa, como se fosse rastejar no chão. E colocar o objeto lá na frente. Voltar a ser um objeto e fazer o mesmo com o próximo objeto. Tudo bem? Depois, a gente vai ver se ele vai realizar o mesmo. Só que com as pernas estendidas e afastadas. Então, aqui. O objeto será à frente. A gente vai ver se a minha irá. E voltar. Essa atividade é conhecida como a atividade da minhoquinha. Tá bom? Então, será a minhoca. De bem, já vem. Então, vamos lá. Primeiramente, com as pernas unidas. Vamos lá. Vamos lá. Deixa como a gente não segue e voltou. Muito bem. Agora, com as pernas afastadas. Diriche aí. Olha só. Foi bem mais longe. Vamos lá. Muito bem, tia Gleis. Agora, a tia Gleis vai fazer uma vez afastada e uma vez unida. Ela começa a escolher a ordem. Tá bom, tia Gleis? Vamos deixar aqui. E vocês escolheram a ordem aí em casa também. Vou te começar. Vamos lá. Muito bem, tia Gleis. Muito bem, tia Gleis. Essa foi a nossa atividade de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. E em casa, se vocês tiverem alguém para brincar, dá até para fazer uma competição, né? Gleis? Então, vocês escolham qual vocês irão começar na última vez, porque vocês irão escolher. Tudo bem? Beijo enorme para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.